Olá, vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, diabetes gestacional. Esse assunto é muito relevante porque tem aumentado muito a incidência de mulheres que desenvolvem diabetes durante a gestação. Então, em primeiro lugar, eu queria orientar vocês sobre o que é diabetes gestacional. Diabetes gestacional é aquela alteração de glicemia que ocorre na gestação. Essa mulher não tinha alteração de glicemia antes, não era diabética e se tornou diabética após a fecundação. Às vezes, no início da gestação, ela já dá sinais com alteração, por exemplo, da glicemia do primeiro trimestre de gestação. Então, se qualquer mulher, gente, pode desenvolver diabetes gestacional, é claro que existem fatores de risco para isso e eu vou contar alguns para vocês. A idade avançada, e aí a gente fala acima de 35 anos, que hoje em dia tem sido cada vez mais comum a gente engravidar um pouco mais velho que antigamente. Então, esse fator de idade tem contribuído, ele é um dos fatores de risco, mas existem outros. E aí eu quero destacar um muito importante, que é o engravidar com excesso de adiposidade corporal, um percentual de gordura muito alto. Então, o ideal é que a gente se prepare para engravidar, porque junto ao fator da idade, junto a fatores ambientais, como a exposição a disruptores endócrinos ao longo da vida, que também aumentam a predisposição para o diabetes gestacional, existe também essa questão da composição corporal. Então, quando a gente fala no preparo do corpo para engravidar, não quer dizer que toda mãe tem que engravidar sarada, não é isso. Eu sempre brinco sobre isso nas minhas palestras. Quer dizer que a gente deve se preparar, se a gente estiver com um percentual de gordura acima do ideal, e o nutricionista materno infantil pode te acompanhar em relação a isso, o ideal é que a gente dê uma diminuída nisso para diminuir também esse fator de risco. Existem muitos outros, tá gente? Por exemplo, mulheres que têm pessoas diabéticas na família, mãe, tia, avó, que desenvolveram diabetes gestacional. Mulheres, por exemplo, que as mães tiveram diabetes gestacional na gestação delas, também é um fator de risco e uma série de outros fatores de risco. O que a gente precisa entender em relação a isso é que diabetes gestacional é uma coisa séria. Como a incidência tem aumentado muito no Brasil e no mundo, eu acredito que também por interferência de questões ambientais, embora a gente precisa ressaltar que também existe uma composição genética, algumas mulheres não têm fator de risco para o diabetes gestacional, engravidam bem jovens, as mães não foram diagnosticadas com diabetes gestacional, mulheres que são magras, eutróficas, estão com peso ideal e que às vezes engravidaram, desenvolvem desde o início a alteração da glicemia. Isso pode acontecer por uma questão mesmo hormonal. Algumas pessoas têm uma tendência genética a isso e aí quando ela engravida, que tem toda aquela cascata hormonal própria da gravidez, que existe uma alteração de hormônios muito específica na gravidez, elas acabam desenvolvendo diabetes gestacional às vezes desde o início. E essas mulheres precisam ser acompanhadas muito de perto por um nutricionista materno infantil. Diabetes gestacional é coisa séria. Eu fui, antes de ser nutricionista, eu sou enfermeira neonatal e fui coordenadora de equipes de enfermagem pediátrica em unidades de terapia intensivas neonatais e pediátricas durante 10 anos, fui professora de enfermagem pediátrica e esse assunto sempre esteve muito presente na minha carreira, porque quando eu era enfermeira de UTIs pediátricas e neonatais, eu lidava diretamente com bebês que eram internados por conta de complicações de diabetes gestacional. Então, diabetes gestacional é uma coisa muito séria. Primeiro porque ela traz riscos de parto prematuro, ela traz riscos de doenças específicas na criança, ela altera a programação metabólica da criança, sim, ela aumenta o risco dessa criança desenvolver doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta, ela aumenta o risco da mulher se tornar diabética, muitas não ficam diabéticas após um diabetes gestacional, mas muitas continuam diabéticas após um diabetes gestacional. Ou seja, diabetes gestacional é coisa muito séria, precisa ser acompanhada por uma equipe multiprofissional e levada muito a sério. Se você é mulher, está grávida, está desenvolvendo diabetes gestacional, saiba que na sua equipe precisa ter um nutricionista especialista em nutrição materno-infantil e que você não pode fechar os olhos para este diagnóstico. Converse com o seu obstetra, converse com o seu ultrassonografista, que são as pessoas que vão diretamente falar sobre isso com você, não brinque com coisa séria, não saia por aí achando, ah, isso é conversa, é porque estão diagnosticando, estão com excesso de cuidado comigo. Não é verdade. Eu vou fazer agora um próximo vídeo falando dos cuidados na alimentação da mulher com diabetes gestacional. Esse assunto é muito importante. Se você conhece uma grávida, uma mulher que pretende engravidar, uma grávida que esteja com diabetes gestacional, compartilha esse vídeo com ela porque ela não pode deixar de acompanhar. Siga aqui o nosso canal, deixe um like, deixe um comentário, inscreva-se no canal porque juntos a gente vai fazer a diferença nessa geração. e assista o próximo vídeo, você não pode perder. Um grande beijo!